A gente sabe que existem milhares de filmes da Netflix agora né, principalmente lançando direto, direto e direto. E você que quer assistir aquele filme no final de semana ou até durante a semana mesmo, depois do trabalho, sabe, dá aquela relaxada, mas não tem nem ideia por onde achar um bom filme. Então é por isso que a gente separou aqui 10 filmes de diferentes gêneros né, pode ser comédia, animação, você vai escolher aí, mas a gente separou só a nata cristalina da Netflix pra você assistir, beleza? Tiki Tiki Boom Prestes a completar 30 anos, um compositor promisso lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe. Ataque dos Cães Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, Até que os antigos segredos vêm à tona. A garota que fez isso... Eu fiz, senhor. A trilogia Rua do Medo Após uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes enfrenta uma força maligna que aterroriza uma cidade há séculos. Come back from that mother... Arm of the Dead Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para realizar o maior assalto de todos os tempos. A família Mitchell e a revolta das máquinas Uma adolescente embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, irmão mais novo e o cachorro amado para começar seu primeiro ano na faculdade. Mas seus planos de se unir como uma família logo são interrompidos quando dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e rapidamente organizam um apocalipse robô. Agora só a estranha família Mitchell pode salvar a humanidade. Esse daqui é uma incrível animação e deve ser assistido. Família é tudo! Calma, 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 calma. Antes de continuar, você tem que deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Vai deixar o like? Tá deixando o like agora? Já deixou o like? Ah, ah, fala pra mim. Deixou o like? Se inscreveu no canal? Ah, então vamos continuar nossa lista aí. O Tigre Branco Um ambicioso motorista indiano utiliza a inteligência e a astúcia para escapar da pobreza e crescer no mundo dos negócios. Eu não gostava do jeito que ele falou sobre mim. Ele Camino A Breaking Bad Move Após fugir do cativeiro onde foi mantido quando sequestrado dramaticamente, Jess Pinkman inicia uma jornada em busca da própria liberdade. Mas antes precisa se reconciliar com o passado para só então ter o seu futuro garantido. Você está pronto? O que ficou para trás? Sof Dirisso e Wame Mosaku interpretam um jovem casal que, após uma fuga angustiante do Sudão do Sul, devastado pela guerra, luta para se ajustar à nova vida em uma pequena cidade inglesa, onde habita um mal indescritível. O Sete de Chicago Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã em Chicago no ano de 1968 se transformou em um confronto violento com a polícia. E no ano seguinte, sete pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. O diabo de cada dia. Um jovem dedicado a proteger seus entes queridos enfrenta a corrupção e a violência em um canto esquecido de Ohio, no período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. E eu espero que você tenha gostado dessa lista maravilhosa que a gente preparou para você. A Família Mitchell, cara, é uma animação aí que toda vez que falam dessa animação, né, que a gente traz aqui, é uma animação incrível. Eu gosto muito. Então fica grande indicação aí. Ataque dos Cães também é muito bom. Gente, só tem filme bom aí. Eu quero saber se você já assistiu alguns desses e qual você vai assistir. Ah, e se você quer uma lista também de algum filme de algum gênero e você acha que a gente pode trazer... Comentário, beleza? Então se inscreve no canal, vejo você no próximo vídeo e... Fui!